Então pessoal, respondendo a pergunta de muitos se vai sair o desafio do Gordinho do Momento e Alex Filho isso não depende de mim, isso depende dele, Alex Filho e assim, pra ficar bem claro, não foi eu que fui chamar Alex Filho o patrão dele, que eu conheci, Cabo Agente Fina que me chamou, me deu a proposta de 50 mil e eu falei pra ele, como é que eu faço um desafio de 300 mil e agora vou fazer só de 50 resumindo, eu acho que ele quis dizer porque Alex Filho é um aspirante mas é o seguinte, se o aspirante está querendo correr com um cara igual ele correu com o Capa Louca, que já era uma dor e ele correu eu não vou fazer o que o Capa Louca fez, correr só 20 mil reais Alex Filho, se você quiser, veja com o seu patrão pelo menos 100 mil eu vou 100 mil de cada, estou pronto e preparado vice? e outro Alex Filho não tem porquê você não aceitar você não estava aí falando que Fábio Bessa está com psicológica abalada que Fábio Bessa não segura um boi que é isso, que é aquilo ah pois, essa é a oportunidade de você limpar seu nome falar igual o Capa Louca Capa Louca não te deixou com uma uvinha essa é a oportunidade de você dar a volta por cima então vem Alex Filho, venha se aperte, se arroche e vem enfrentar o homem que está com psicológica abalada para nós ver se está mesmo com psicológica abalada e ver se o Marreta está mesmo com o cabo quebrado essa é a chance de você tirar o seu apelido de uvinha porque o Capa Louca botou o seu apelido de uvinha e ficou, porque ele foi lá e lhe deu uma pisa mas eu vou lhe dar essa oportunidade de você limpar seu nome agora com 50 não, agora venha com 100 mil que a equipe Marreta está pronta para você marcar o dia e Alex Filho, você é uma graça de pessoa bicho mas você já entrou na mente de Fábio aquele story seu de falar que o Fábio está com psicológica abalada e tal você já entrou na mente de Fábio você já está ganhando essa só é você ajeitar e a gente fazer, marcar e veja, veja moço é igual a galera está dizendo aí 100 mil aí dá para nós fazer é porque eu fiz o do Marreta de 300 essa tem que ser pelo menos 100 agora não corra não começou, agora tem que fazer deixa